Olá, festeiros e festeiras de plantão! Eu sou a Adriana Sedlak, trabalho há 26 anos com cursos de festas infantis e eventos. Já ministrei cursos em mais de 10 países e estou aqui hoje feliz da vida porque eu vou fazer um vídeo no nosso canal. O vídeo do tema Candy Party ou Mundo dos Doces. Esse será o primeiro da série Mamãe Faz a Festa. Então, para começar legal, roda a vinheta! Ô, que vinheta? Não tem vinheta não? Não, tem vinheta. Tem que ter vinheta. Eu quero a vinheta. Então, gente, vamos concentrar e roda a vinheta. Se você ama festas como eu, já se inscreva no canal, deixa aquele like crocante e ativa o sininho. Você não vai perder nenhum vídeo da série Mamãe Faz a Festa. E hoje, com a montagem, nós vamos fazer a montagem da Candy Party com o arco orgânico circular. Galera, todo mundo estava querendo saber como fazer, como montar esse arco. E eu escolhi, tem vários modelos, tem de madeira, tem de plástico, enfim. Eu escolhi esse da estrutura Spigadole. Por quê? Porque ele vem desmontável, então ele é leve, prático e em qualquer cantinho você vai guardar ele. Então, ele é tão bom quanto pra decorador, tanto quanto pra mamãe que faz a festa. Porque tem mamãe que adora fazer festa, faz muita festa, então ela já tem essa estrutura guardada. Tá? Então, agora a gente vai montar. Pra isso, eu vou pegar os peizinhos, que são super leves, e pegar a parte de baixo. A gente começa por baixo. E aqui, ó, nós vamos encaixar o arco na base. E com essa pequena, esse pequeno parafuso, você aperta, ó. Apertou, ficou firme. Fazer isso novamente com o outro pezinho. E o legal desse arco, é que você não precisa montar ele inteiro. Pode ser meia lua, dependendo da decoração. Se vocês quiserem, vocês podem ver no meu Instagram. Tem uma decoração do Halloween, que eu fiz metade só. Ficou muito legal, não precisou nem montar inteiro. Então, ele é muito prático. Agora, a gente vai continuar a montagem, tá? Vou encaixar aqui, nessa parte. Ele é muito levinho, então, você aperta aqui, com o pé, pra ficar bem firme, tá? Olha que legal. Se você quiser fazer uma decoração só com uma meia lua, né? Depois a gente põe um pezinho da água pra firmar, e ela fica bem legal. Já assim, já fica jóia. Mas, nós queremos fazer o arco circular, então, vamos fazer. Pegar mais uma parte. Agora, desse lado. Lembrando, que a ponta sempre fica pra fora, pra encaixa. Então, tem a ponta pra fora. Aqui a gente vem e encaixa. Ó, bem leve, bem prático. De se montar. Esses, esses parafusinhos, depois eu vou virar pra trás. Agora, eu só tô fazendo aqui na frente, pra vocês entenderem a montagem. E agora, a gente vem aqui em cima. E agora, encaixa. Prende. E vou pro outro lado. Pra encaixar. E prender. Quer um banquinho? Não. Sua. Bom. Ficou fácil. Agora, a gente vai virar essa parte pra trás. Porque nós vamos deixar a parte da frente certinha. Então, gente, olha. Dá pra fazer a montagem sozinho. O que é muito bom. Principalmente pra decorador. Essa época de pandemia, a gente não quer usar muita equipe e tal. Então, ó. Chegou. Montou. Tá pronto. Agora, a gente vai encaixar os balões. Beleza? Bom. Arco montado. Bora colocar os balões, né? Bom, gente. Como o intuito dessa aula é ensinar vocês a montar, fazer a montagem da peça. Então, a gente já deixou os balões prontos. Mas, se vocês ficarem com dúvidas, deixem aí nos comentários. De repente, se vocês quiserem um vídeo só sobre o arco desconstruído, a gente ensina pra vocês. Mas, já vou dar um spoiler legal de como deixar o arco cheio. Porque aqui ele ficou meio murchinho, né? E ficou todo branco. Tranquilo, gente. Porque a gente vai deixar colorido com o que a gente vai colocar agora. Entendeu? Então, primeira dica. Nós vamos pegar os balões menores. Vocês viram que aqui não tem nenhum balão pequenininho. Só lá em cima pra dar um acabamento. Mas, normalmente, é grande. Por quê? Porque esse arco demanda muitos balões. Então, se você coloca os pequenininhos lá dentro, eles se perdem e não aparecem. E eles precisam aparecer. Então, o que a gente vai fazer? Com o elastiquinho de dinheiro. Isso mesmo. A gente vai pegar as duplas de balão menores, que tem que aparecer no arco, e pôr no aplique agora. Então, ó. Vem aqui, ó. E encaixa. Ó, tá vendo? Ele vai ficar pra fora, não vai ficar lá dentro. E vou fazer isso com as outras duplinhas. Fiz duplas e trios de balões. Tá? Então, eu vou colocar. Sempre aparecendo. Legal, né? Viram como os balões pequenos agora se sobressairam? Porque foram colocados da forma correta. Agora, a gente vai fazer isso com balões grandes também. Quero dar um acalamento aqui. Tá? Pra finalizar. Então, como é que eu faço? É a mesma coisa. Ó. Esses balões aqui são os balões da São Roque, tá? E é legal porque eles ficam enormes. Então, pra arco, a gente foi bem... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o último aplique que a gente vai colocar de balão de látex agora vai ser esses balões aqui gigantes, tá? A quantidade que você vai colocar depende da sua decoração. Tem gente que gosta de encher, eu gosto de colocar um ou outro, isso é um detalhe. Então eu vou colocar um nessa decoração, já que eu fiz meio arco apenas, mas aí vai dar criatividade de vocês, ok? Então, ó, vou abrir aqui a embalagem e vou explicar como inflar esse balão de uma maneira tranquila e fácil. Ele dá pra inflar ainda maior, tá? Mas como a decoração é pequena, eu vou usar bem menos, tá? Só mostrando pra vocês, lugares espaçosos, mais abertos, você pode vir com a maior. Ó, vou deixar bem menor, bem menor mesmo. Puxo aqui pra tirar o biquinho, porque ele tá com muito balão, com muito látex, e aqui pra amarrar, tá? Você pode dar o nó, mas às vezes a mãe, sabe, principalmente as mais frágeis, aí se machuca. Então eu prefiro usar dessa forma. Eu giro o balão várias vezes e pego 260. Pode ser qualquer cor. Aquele balão canudo, né? Tripinha que vocês chamam, linguiça. Então, esse balão pode ser até furado, porque eu só vou usar pra amarrar. Corto uma parte e pode ser qualquer cor, porque vai... E ó, giro aqui. Isso facilita muito pra você prender o seu balão depois, tá? Porque quando você amarra, o gargalo fica pequenininho, aí você tem dificuldade. Assim não, ó. Amarrei fácil, não machuquei minha mão. E vou poder agora colocar o meu arco aonde eu quiser, com o próprio 260. Aqui eu escolhi por aqui no canto. Eu vou amarrar, ó, pego as duas pontas e amarro. No nozinho e pronto. Já está o meu balão. Aqui eu vou pôr quantos balões eu quiser, né? Então, aqui eu estou pondo um só, porque agora é que a mágica vai acontecer. Agora a gente vai pôr uns apliques nesse arco e deixar ele bem colorido, né? Lembrando que é do tema dos doces, então o que vai ter aqui? Muitos doces crocantes. Donuts, eu vou pegar a cola. Eu uso essa cola aqui. Tem vários modelos. Cada vídeo eu uso uma cola diferente até pra vocês conhecerem, tá? Ó, isso aqui é de gorda. Então, ó, eu venho aqui e aplico aonde eu quero que fique o meu doce. Ó, tá vendo? Três gotinhas. Três gotinhas mágicas, tá? Então, eu venho aqui e eu quero que o donut fique aqui. Ó, grudou, já fica. Só esponja aqui. Ó, se eu quiser colocar um balão, também posso colocar a gotinha ali. Então, mais um donut. E precisa de poucos, não são muitos docinhos. É um donut aqui, outro ali, um pirulito, um sorvete e vai ficar com outra cara esse arco. Não é verdade? E o nosso sorvetão, né? Tá calor, pôr logo antes que derreta, né? De novo, as gotinhas. Vou ver aonde exatamente eu quero que fique. Normalmente, eu coloco aqui, que é aonde o acabamento, né? Esse sorvete. E agora, pirulito gigante. Gente, uma dica. Esse pirulito aqui, de repente, se você colocar vários numa parede, já fica uma decoração de uma festa. Então, o legal é isso. Você aproveitar essas ideias e voar com a sua criatividade e imaginação. Tem mãe que, às vezes, fala, ai, não, não vou fazer decoração, vou fazer só um bolinho. Coloca três pirulitos desse ponto na parede, já dá. A criança vai ficar tão feliz e já muda a vibe da sua festa. Mesmo que seja uma festa cara. Agora, vou colocar aqui agora, só pra ajudar a fixar. Porque como ele tem um cabo aqui, eu posso ajudar junto. Então, ó. E com o cabinho, eu vou direcionar o que eu quero fazer. Agora, pra dar um glamour total, a gente vai fazer umas balinhas. Eu vou fazer até agora rapidinho. Vou usar balões tamanho 5. E pode ser nacarado ou filofane. Então, nacarado é mais caro, mas olha só, gente. Eu amo esse papel. Então, vamos. E tá. Tchau. e pronto aí você pode fazer quantas marinhas você quiser com o lixo enfim você vai usar várias e várias situações papel macarado ou o celofane transparente em vez do seu corpo a gente vem aqui vai olhar a nossa barra e olha como esse papel deixa tudo mais bonito o balão e o papel macarado tem uma bala pronta a sua peça vou cortar aqui pra ficar mais frutinha isso aqui agora não que aí alguma decoração você vai usar a gente sempre utiliza tá então agora vou colocar minha balinha vou usar de novo a cola dois pontinhos já é o suficiente ó ela tá tão legalzinho que não dá nem pra ver onde começa onde termina a balinha vou vir aqui e vou colocar essa aqui eu vou colocar bem aqui no comecinho que tá bem clínico deixa eu achar o que eu entendo já tá a minha balinha e agora a outra deixa eu ver o trabalho já fiz já uma azul também e aí eu vou colocar aqui tá mais pronto já viram que deu uma outra cara o nosso ar e você pode usar sua criatividade pôr mais balinhas pode inventar e encantar da forma que você quiser que eu costumo dizer que eu ensino o arroz e feijão aí o top final a mistura e a sobremesa pela compra tá bom eu escolhi três mesinhas da jujubas uma peg monte aqui de londrina mas você pode usar até as mesinhas da sua casa adaptar fazer uma forma da forma que você quiser ou realmente fazer todo o trabalho e só pedir as peças de um pé e um monte da sua cidade tá então aqui eu tô centralizando a mesa que vai o bolo eu gosto dessas três mesas porque elas são de tamanhos e alturas diferentes então a gente pode brincar com com a disposição delas e altura que é uma coisa uma pegada que tá bem na moda agora olha que coisa mais fofa e você vai adequar a sua você vai olhar direitinho vai centralizar e se você tem só duas mesas uma mesa redonda ou aquela mesa aquela mesa de canto que você acha legal um aparador vale tudo uma decoração otimista de casa e os decoradores também é uma melhor produção agora a gente vai colocar o bolo a nossa festa começa a ficar com carinho né aqui foi o quadro porta-retrato do inolventa super acessível que eu imprimi isso aqui eu peguei uma imagem na internet achei muito fofa coloquei a frase né que a nossa doçura seja contagiante pra deixar a festa por chegante mesmo né e ficou bem barato e bem acessível e dá um charme na mesa eu vou pôr uns docinhos pode pôr em bandejinhas ou se estiver bem embalado essas folhinhas são da clarejúgula são tão lindas que o modelo mais bonito que o outro gente lembrando que essa aqui é uma decoração é uma aula que eu tô fazendo pra vocês então é óbvio se você tiver decorando tudo você vai ter que tá com o mundo vai ter que tá tudo né da forma é normal aqui é só um vídeo que eu tô fazendo pra vocês então por isso que eu tô pegando com a mão tá mas fiquem tranquilos que a decoradora inclusive eu vou ter uma live explicando só de medidas protetivas e de como se cortar nesses novos tempos tá na outra mesa pra brincar com as alturas eu coloquei uma caixinha tá que aliás veio alguma coisa pra mim eu não lembro direito mas eu achei tão fofa a caixinha que eu guardei olha só posso colocar os doces aqui e aqui tem o nosso sorvete né o mesmo que a gente colocou aqui só de chocolate com morango que vocês vão aprender no vídeo que tá aí no card tá então a gente aproveita né e coloca de uma forma que tem poucos elementos e ó já tá com uma cara de decoração vamos colocar um grande também daqueles que a gente fez e aí você vai brincando e aqui eu vou pôr mais doces e com muito carinho e criatividade você acaba fazendo uma decoração encantadora pra comemorar o aniversário do seu filho do seu neto mas eu tenho muitas alunas que são vovós as vovós arteiras e festeiras eu adoro isso bom tá pronta a nossa decoração pra quem gostou se apaixonou e quer a foto oficial pra ficar bem bonito pra servir de inspiração pra mostrar pros clientes tudo bem é só me chamar no adriana sedlac oficial no instagram vai tá aqui na descrição do seu vídeo e você me chama lá que eu mando pra você pelo direct e espero que tenha sido benção essa aula esse momento gostoso aqui no youtube um beijo muito colocante e até a próxima comenta e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto